Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero pedir para Deus nesta oração para dar uma resposta para você. Deus vai responder a esta oração. Deus vai te dar uma resposta em sua vida. Deus vai atuar poderosamente em sua vida nesta oração em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer para você um versículo para a sua meditação. Que se encontra em Jeremias capítulo de número 33, no versículo de número 3, que diz assim. O Senhor Deus está dizendo para o seu povo. Se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos ao Senhor, Deus vai dar uma resposta para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para aquilo que nós precisamos. Deus vai atender o nosso clamor, a nossa busca, aquilo que nós buscamos. A Deus, ele vai dar uma resposta e ele vai mostrar coisas grandes sobre as nossas vidas. Ele vai mostrar o melhor caminho para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que ele anunciar coisas grandes e firmes. Não são coisas passageiras, são coisas grandes, mas estas coisas grandes em sua vida também têm firmeza. Porque Deus não é um Deus de engano. Ele não vai dar nada passageiro para você. Ele vai fazer um milagre firme. Ele vai anunciar coisas que você não sabe, que você não imagina. Você não sabe o milagre que Deus vai fazer em sua vida financeira. Que Deus vai fazer sobre a tua saúde. Naquilo que você busca. Você não sabe e nem imagina a restauração que Deus vai fazer dentro da tua casa. Dentro da tua família. Ele só pede uma coisa. Busca a mim. Clama a mim. E eu vou te dar uma resposta. E eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Você não sabe que você é uma pessoa que tem em sua direção, apontado para você, milagres grandes e firmes. Você não sabe que Deus tem uma bênção direcionada para a sua vida. Basta você crer. Basta você acreditar. Que você vai ver Deus trabalhando poderosamente, grandemente em sua vida. No poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Você crer. Você vai clamar. Você vai buscar. Deus vai mudar a sua vida, a sua história, a sua família. Você pode estar neste momento pensando como pastor. Como que pode ser que isto vai acontecer na minha vida? É só derrota na área financeira. É só derrota na família. É só prova em todas as áreas de minha vida. Olha, observa bem o que Deus está falando em sua palavra. Que Ele vai anunciar para você. Coisas grandes e firmes. O povo ali naquele momento, naquele versículo, estava com a sua cidade destruída. Estava tudo acabado. Estava tudo aniquilado. Tinha tido uma guerra. Não sobrou nada. O povo não tinha saída. E Deus falou para aquele povo, para aquelas pessoas. Clama a mim. Clama a mim. Busque a mim. Que eu vou anunciar para vocês coisas grandes e firmes. Se você está passando por essa situação. Tudo está acabado. Tudo está destruído. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Clame a Deus. Busque a Deus juntamente comigo nesta oração. E você vai ver o trabalhar de Deus em sua vida. Você vai ver coisas grandes e firmes que Deus vai colocar em sua mão. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações. Para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei. Para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder. Coloque as mãos sobre o teu coração. Então feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu apresento Deus a vida deste irmão. Eu apresento, Pai, a vida deste irmão que clama juntamente comigo neste momento. Pai, que o Senhor vá passando com teu poder. Que o Senhor Deus vá passando com tua unção. Que o Senhor Deus vá liberando milagre na vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus, que está precisando do milagre em sua vida. Esta pessoa, Deus, que precisa de uma restauração em sua saúde. Pai, vai passando com teu poder. Vai visitando, Deus, a necessidade desta pessoa. Pai, vai passando sobre a vida financeira. Vai passando, Deus, sobre a família. Vai passando, Pai, com teu poder. Vai passando, Deus, a tua restauração completa sobre a vida desta pessoa. Este homem que te busca. Esta mulher que te clama. Pai, vai fazendo, Pai, a restauração completa na vida deles. Vai atuando poderosamente sobre a vida deste que clama. Desde que ora, desde que em concordância está junto comigo. Orando, te buscando no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, é tempo de restauração na vida desta pessoa. É tempo, Pai, do Senhor Deus fazer a restituição na vida desta pessoa. Tudo que foi levado, tudo que foi amarrado, tudo que foi destruído na vida desta pessoa. Deus vai fazendo a restauração, a restituição em nome do Senhor Jesus. Vai tirando o engano, vai tirando, Deus, tudo que atrapalha. Todo mal lançado, todo mal enviado sobre a vida desta pessoa. Tudo que segura, tudo que segura, tudo que está amarrando e destruindo a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Sai, vai embora. Você que está segurando, você que anda amarrando, você que anda colocando contenda na família, na vida deste casal. Eu te repreendo agora. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus, sai desta casa. Saia desta família. Saia da vida deste homem. Saia da vida desta mulher. No poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, vai atuando, Deus, poderosamente sobre a vida deste que coloca o pedido de oração aqui nos comentários. Pai, vai passando com teu poder. Vai passando, Deus, com tua unção. Vai dando, Pai, libertação. Vai fazendo, Pai, um milagre. Vai atuando poderosamente na vida desta pessoa aqui nos comentários. Deus, que o Senhor trabalhe nas finanças. Que o Senhor, Deus, trabalha na saúde desta pessoa. Que o Senhor trabalhe, Deus, poderosamente na família desta pessoa. Que o Senhor, Pai, dê a libertação que esta pessoa está pedindo em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, faça a restauração. Que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente em favor deste homem. Em favor desta mulher. Dê dias de dias de paz, dias tranquilos, dias de restauração na vida deste homem, na vida desta mulher. Que a tua paz, que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida desta pessoa. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te deu uma resposta. Deus, Ele vai atuar sobre a tua vida. Clama a Deus. Busque a Deus. E Deus vai anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. A bênção do Senhor está direcionada sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.